Aqui é a porta de entrada, aqui é um closet, aí entra por aqui é a sala, aqui é um quarto que dá para a rua lá principal, aqui é um meio banheiro, que é o lavabo né, e aqui é a sala, essa casa não é muito grande não, aqui vai para a garagem, aqui tem que montar a dispensa, aqui eu tenho que colocar meu sanduíche aqui, vou limpar a geladeira por dentro, limpar os armários dentro, tirar a teia de aranha, limpar aqui lustre, ventiladores, pescianas, aqui tem que passar um produto para a Sinox, que chama Stenless Steel, limpar microondas dentro, lavar esse prato aqui, mesmo que não esteja sujo, tem que lavar sabe, essa casa pelo jeito ela já foi limpa, quando os donos saíram daqui, mas como a casa foi vendida, o novo dono quer que limpa de novo, aqui é uma salinha que coloca uma mesinha né, é uma casa pequena viu gente, e aqui é a areazinha de fora, tem uma Fireplace, não é Fireplace não, é um Skispic, se eu não me engano, que é essa churrasqueira ali que fica do lado de fora, não tenho certeza do nome, eu esqueci, bom enfim, mas é bonita, adorei, não dá para uma família grande né, aqui ó, vai para o andar de cima, as escadas é carpete, o andar de cima inteiro é carpete, esse ano eu vou limpar também, aqui a lavanderia, as máquinas de ar-condicionado, ar-condicionado, aquecimento, sabe, é isso, é a lavanderia, e aqui vem para o corredor, aqui é o quarto principal, ó, vocês estão vendo a marca do aspirador, a TV aqui, vamos abrir essa espessiana, porque aí eu vou limpando e fechando, sabe, para não fazer confusão, bom, eu tenho seis horas para limpar essa casa, sabe, de seis a sete horas, e aí se vocês perguntarem se gasta, isso tudo gasta, porque limpeza de mudança, é mais demorado, aqui olha, tamanho desse banheiro, tamanho desse banheiro, olha o tamanho do espelho, ó, tem que limpar tudo, e eu tenho um uniformezinho, que é uma calça comum, uma blusinha, essa blusa aqui, gente, na verdade, ela é feita para enfermeiros, sabe, enfermeiras, e aqui é o vaso sanitário, tem a banheira, um closet aqui, que não é muito grande, mais um espelho, ok, são duas pias, tá bom, isso aqui é quarto, tá, aqui é o quarto do casal, mais um closet, um closet aqui, aqui, aqui são minhas coisas, outro banheiro aqui completo, um grande espelho também para limpar, vamos abrir isso aqui, ó, até que tá bem limpo, vocês estão vendo? Vou tentar tirar essas marcas ali, aqui, dar uma boa limpada aqui, até que tá limpo, mas eles pedem para limpar tudo de novo, né, aqui é um outro quarto de criança, provavelmente, aqui tem o closet da criança, closet da menina, não sei se eles vão pintar de novo, né, porque, e aqui mais um quarto, são quatro quartos, esses, esses aqui são bem pequenos, talvez aqui seja um escritório, e aqui eu limpo portas, limpo dentro dos closets também, porque tem que ser, é uma geral, viu, gente, quando é assim, casa de mudança, é geral, é uma deep clean. Bom, então deixa eu começar, porque tem muita luta pela frente, né, é isso aí, um abraço para vocês. Não sei se eu vou mostrar lá dentro do closet, mas eu vou deixar uma foto, tá, e aqui eu aspirei, o dono veio aqui, ó, as pegadas, com a namorada, e a namorada entrou, até ali, vocês estão vendo? Aí ele falou, não, ela já aspirou aí, ele ainda elogiou, que ele gostou muito, assim, eu sou artista plástica, gente, sabe? Então, isso aí acaba sendo uma mania, né? Aí, olha, limpei todas as portas, aqui, aqui, aqui não tem luz esse quarto, então, não ficou, assim, muito bom, porque faltou a luz, então, bom, eu tô terminando aqui, já limpei esse banheirinho aqui também, tá bem cheiroso, e agora eu vou limpar, vou pegar a luz, fechar a porta, agora eu vou fazer o aspirador aqui nesse corredor, e aí eu paro aqui e vou fazer o aspirador, passar o aspirador aqui, depois que eu limpar esse banheiro, e aí eu já tirei poeira de tudo, e aí eu limpo, já limpei esse corrimão aqui, falta aqui embaixo, já limpei a laundry aqui, e as pecianas, e já limpei o lustre, e aí eu faço tudo aqui e desço, já mostro pra vocês, tá? Gente, isso aqui, olha, não dá pra tirar com o suífer, não, tem que vir, olha, com o pano, vocês estão vendo aqui, olha, aqui é o closet do banheiro, O que que acontece? Como tá no banheiro, O calor, né, o vapor, né, o vapor quente, sabe, do banheiro, faz com que essa poeira acumula toda aí, ó, O vapor aqui também, tinha muita marca de dedo, tudo ao redor, sabe? E aí, já limpei esse espelho aqui, e esse aqui, E aí, eu vou dar um geral aqui, né? Gente, olha esse aqui, ó, Nunca limparam, Vocês estão vendo? Bom, eu não vou conseguir, Não vai dar pra eu limpar com uma mão só, não, viu? Porque eu tô gravando com a mão, né? Olha isso aqui, gente. Como que a pessoa é paga pra limpar uma coisa, e ela não limpa, né? Eu não tô puxando o saco não, tá? É porque o cliente, eles olham isso aqui, viu? Ou seja, quem limpou essa casa aqui pra vender, Limpou igual a cara dela, né? Porque as empresas, ou ele mesmo, aliás, o dono que morou aqui antes, Aí, olha, tem que, vou ter que desligar. O dono que morou aqui antes, pagou pra alguém limpar a casa pra vender. Quem limpou? Não limpou isso aqui, não, né? Aliás, já não limpou várias coisas que eu já vi aqui, sabe? Até aqui, ó, eu limpei. Tava cheio de cabelo, de coisa grudada, limpa. Ai, ai, brinquedo não, né? Brinquedo não. Olha a corzinha aqui. Isso foi de andar lá de cima, tá vendo? Como tinha poeira. Tô comendo agora um sanduíche, porque... Vou começar a limpar os armados aqui. O cliente quer que limpa por dentro, então vou limpar. E acabar isso aqui, né? Que eu tenho até 5 horas, já são 1h40. E falta isso tudo. Daqui a pouco eu volto e mostro mais, tá? Terminei aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar vocês aqui a larira. Tô parecendo que nem tem vidro, né? Olha. Gente, mas tava preto isso. Limpei até lá dentro. O rapaz, o proprietário da casa, veio aqui e deixou umas coisas dele aqui já. Mas aqui já tá tudo limpo, ó. Ó. Tá tudo limpo, ó. Tá tudo limpo. 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 Obrigado.